Olá pessoal, boa noite! Sexta-feira finalmente chegou e aqui no Só Esportes você começa o final de semana por dentro de tudo que rola no mundo do esporte. Vamos ver o que vem por aí! Cruzeiro apresenta mais um jogador na toca e Paulo André é liberado para a estreia. Atletas do Galo voltam do Chile já pensando nos próximos desafios. E o América pronto para pegar o Atlético no clássico do final de semana. Isso e muito mais agora no Só Esportes. O nosso Twitter é o arroba só esportes tv. O Facebook barra só esportes tv e o e-mail participe arroba programa só esportes ponto com ponto BR para falar tudo da rodada do final de semana do futebol em Minas no Brasil. No mundo, o Gão. Boa noite, o Gão. Opa, boa noite, Yara. Boa noite aos nossos telespectadores. Estamos aí, final de semana com rodada importante com o clássico aí no Mineiro. Vamos lá falar um pouco de futebol aí. Sulimar, boa noite. Sulimar, seja bem-vindo. Boa noite, Yara. Boa noite aos telespectadores. É o que disse o Gão. É uma promessa de bom jogo. No domingo com o clássico, outra hora das multidões e o jogo também do Cruzeiro com a provável estreia do Paulo André, mas com a estreia do Arrascaíta com a camisa do Cruzeiro em Belo Horizonte. Queridíssimo, Ramon Salgado. Boa noite. Olá, minha jovem. Beleza? Gostou do queridíssimo? Claro, você é mais do que queridíssimo. Eu não sei o que eu ponho mais nesse negócio aí. Essa é a rainha, a minha rainha, a minha abelha rainha. Você sabe disso. Ansioso com as estreias que podem ter aí no Cruzeiro? Não, eu estou ansioso pela estreia do Cruzeiro na Libertadores. Agora, com essa liberação do Paulo André, é bom. Eu acho que vai jogar ele, apesar que amanhã... Titular? Esse era o titular do Cruzeiro, não tem dúvida, não. Ele foi contratado para jogar. E só não joga amanhã, porque o Marcelo já treinou o time pela manhã com o Bruno Rodrigo. E ele estava fora do bid, ele acabou entrando na parte da tarde, foi liberado. Mas quem é mais zagueiro, o Paulo André ou o Bruno Rodrigo? É muito cedo. Não, aí é equivalente, né? Aí é equivalente, eu acho equivalente. Mas a gente tem que colocar a lenha na fogueira, não pode ficar em cima do muro, não. A questão é essa, não. Você sabe que em primeiro lugar eu não fico assim no muro, eu detesto. Não, de vez em quando você fica. Várias vezes. Você adora ficar lá para pegar manga, filho, né? Fica lá facinho. É porque eu considero o Bruno Rodrigo um dos extraordinários zagueiros que o Cruzeiro tem em forma. Agora o outro eu não tenho visto jogar. Isso, mas vai começar a ver. É, o Paulo André. Ah, o Paulo André. A gente estava falando do outro companheiro do Bruno Rodrigo, que é o Léo. O Léo não pode sair do time. E é isso mesmo, gente. O zagueiro Paulo André vai poder estrear com a camisa celeste neste sábado, diante aí do Boa Esporte, às seis e meia, no Mineirão. O defensor aí teve seu nome incluído no BID e agora falta apenas uma confirmação da CBF para que o zagueiro possa ser relacionado para a partida de amanhã, Ramon Salgado. É bom não colocar ele, não. Dependendo da CBF, amigo. Não, mas já foi relacionado. Foi convocado pelo técnico. Deixa eu falar. Esse rapaz tinha ido até embora. O treino foi de manhã. Nós estávamos... De manhã, como ele estava fora, foi embora. Aí foi chamado para voltar agora para jantar na concentração e ficar. Ele estava fora. Ele já tinha ido embora para casa. Agora, é uma situação difícil porque isso aconteceu com a Rascaeta. Ele apareceu no BID. Eu já falei isso aqui. O Cruzeiro tem um sistema lá de senha que só o clube tem. Acredito que o Atlético tenha também. Ele viu que o Cruzeiro não colocou a Rascaeta nos dois primeiros jogos. Ele estava no BID e não estava. Era colocar e perder os pontos. Era colocar e perder. Quero ver agora. Se relacionou para o jogo de amanhã, eu acho que agora acabou. E uma coisa que também tem que ser dita é que o Lucas Silva saiu daqui. Já estava relacionado no outro jogo. Tinha condições de jogo. Estreou esta semana pela Copa dos Campeões da Europa pelo Real Madrid. E lá na Europa funciona. Agora, aqui na CBF, nada funciona. Por que será, hein, Silimar? Ninguém sabe explicar o porquê. O que acontece, Hugão? Na CBF? É. Se a gente for falar, rola até processo em cima da gente. Olha lá. Me dá a letra aí que eu falo. Eu vou te falar uma coisa. Não, não dá para você confiar no que diz respeito à CBF e à STJD. Infelizmente, estão com o filme muito queimado aí no futebol brasileiro. No ano passado, por exemplo, o Cruzeiro tinha dois laterais esquerdos, né? Que era o Egídio e o Samúdio. E contratou o Breno Lopes, né? E não pôde escalar o Breno Lopes. O Ceará tem que jogar improvisado na lateral esquerda. Porque não veio da CBF uma garantia de que o Breno Lopes poderia atuar pelo Cruzeiro. Mas aí, companheiro, aí entra. Por isso que o BNC é bem remunerado no Cruzeiro. E se o BNC fosse funcionar no América, o América não estaria na segunda divisão. Estaria hoje na primeira divisão. É porque eles não têm no América um BNC que é nós. Esse rapaz foi tirado do banco de reservas do jogo do Cruzeiro. Se me fala a memória, o Chapeco conhece? O Chapeco conhece. Ele foi relacionado, mas foi consultado na súmula o pedido do BNC para que ele fosse tirado. O BNC falou, chegou, não coloca que pode dar problema. Sim, aí é competência da diretoria. Competência do BNC que é nós quebom demais. Justamente. Agora eu digo que não dá para você confiar na CBF quando é a instituição máxima do futebol brasileiro. E você pede isso por escrito e ela não fornece para você. Aí é um absurdo. Agora, com certeza, o Cruzeiro foi de uma competência, o BNC Queiroz foi de uma competência que não tem o que discutir. Na verdade, é o seguinte, quem escala o jogador é o clube. Quem me escala aqui é a Yara. Se a Yara falar com o meu, não vem aqui na segunda-feira, eu não quero... Ih, não, mas não tem isso não. Aqui, porque se falar que ele não está escalado, ele vem do mesmo jeito. É, não fala isso que é bom. Ele vem, manda ele para o DM, ele fala, estou recuperado, posso entrar em campo. E ainda digo mais, é mais competente que a CBF. Isso eu sou mesmo. Não, é a Yara. Ah, eu sei que estou na vida e eu estou mexendo. Claro, eu não estou mexendo. É, não é. O que acontece aqui... Mas eu tenho um carinho nele, gente. Tudo bem, tudo bem. Quem escala o jogador é o clube. CBF não escala ninguém, não. Ah, claro. O Ramon Salgado, falando... Não, 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 não foi isso que eu discuti. O que eu estava falando foi assim. CBF não escala ninguém, não. Quando a... Quem determina, quem dirige o futebol no Brasil é a CBF. Então, você busca na CBF, por exemplo, assim, olha, eu acho que eu não posso escalar esse jogador. Eu acho que não posso. Vocês me dão a garantia de que eu posso entrar com esse jogador? E a CBF não te passa isso, porque o Cruzeiro procurou a CBF. Foi, procurou. Procurou o STJD. E a CBF falou, olha, eu não posso... A CBF falou desse jeito. Não posso te dar essa garantia. Como não pode? Não. Se é ela que rege o futebol brasileiro. Aí mudou a conversa. Se a mãe do futebol, que é a CBF, é ela que manda. Se ela fala um negócio desse, é diferente. Se ela fala, eu não posso dar, então, louco será o clube de colocar o jogador. Ramon, só aproveitando que a gente está falando de escalação, o Cruzeiro vai a campo este final de semana, no sábado, sem Fábio. É isso mesmo. E o goleiro Rafael dá um recado aí sobre a oportunidade que ele está tendo aí no Cruzeiro. Randa pra gente. A gente vem treinando pra isso, né? Pra quando surgir a oportunidade de poder fazer a altura que o Cruzeiro merece o trabalho, né? Então, a gente vem dedicando. Nesse caso, essa oportunidade surgir aí no sábado. Eu espero fazer o meu melhor. Eu sempre vejo pelo lado positivo em tudo na minha vida. E eu acho que não é demérito nenhum, já falei isso outras vezes, de estar aqui na suplência do Fábio. O Fábio, ao meu ver, é um dos grandes goleiros do futebol. Não é à toa que eu acho que é o segundo ou terceiro jogador que mais jogou pela camisa do Cruzeiro. E fez história. E um grupo que quer e vai buscar. E eu tenho certeza que já vem trabalhando e vai trabalhar ainda mais pra buscar ser campeão de tudo, né? Porque, querendo ou não, nós temos que almejar sempre títulos e ganhar tudo o que puder. Eu quero saber de vocês. Ele aguenta fazer esse papel do Fábio, muito bem feito? O Gão, vamos começar do Gão e a gente vai... Aguenta, aguenta. Tanto aguenta que, em 2011, ele foi relacionado com o que o Fábio foi suspenso e não pôde atuar no jogo contra o Atlético Mineiro. Que se o Atlético vencesse, determinaria a queda do Cruzeiro pra Série B. Certo? Foi primordial. Inclusive, no início do jogo, assim, teve duas bolas em que ele compareceu, defendeu e mostrou realmente personalidade. Fora isso também, outro momento importante que não me foge da memória foi ano passado contra o Fluminense. No jogo da entrega da taça do tetracampeonato. Então, o Rafael tem muito valor, realmente. É um grande goleiro. Ele pode substituir o Fábio, com certeza. Sim, pode. Toda vez que ele foi convocado pra substituir o Fábio, ele foi bem e ainda acrescenta mais um lance também. Contra o Palmeiras, dentro do Pacaembu, ele defendeu o pênalti também naquela oportunidade. Tá no Cruzeiro desde 1997, ele falou que chegou muito jovem ao Cruzeiro. Tem sim essa possibilidade de substituir o Fábio à altura. Tem potencial, Ramon Saldade? Bom, ele é o reserva imediato do Fábio. Ele, se ele não tivesse qualidades, o Cruzeiro já teria armado um clube pra ele. Mas, pra substituir o Fábio, é um negócio muito difícil, né? É muito peso, né? Porque o Fábio já passou de ser o Lopes na contagem aí, e tá caminhando pra encostar agora no Zé Carlos como um jogador que mais vestiu a caminha do Cruzeiro. É um negócio sério. E aí, portanto, aproveitando esse bloco aí, o Ero, pra que o torcedor do Cruzeiro tá em casa nos assistindo, saber que o Arrascaeta joga amanhã no Mineirão. O time do Cruzeiro já tá escalado, nós estávamos lá de manhã, eu vou deixar até pra o Solimar dar uma escalação no time aí. Já tá pronto pra esse jogo, porque é preciso que o torcedor tome conhecimento. Quem vai jogar? Até pra justificar o que ele paga. Porque às vezes ele vai pra VB, ele fica a pé da vida. Então, o Arrascaeta, que é um jogadoraço, esse moleque que vai dar o que falar, joga amanhã, não é isso? Joga. Tem a escalação aí na ponta da língua? Tem, pá. Rafael, Fabiano, Léo, Bruno Rodrigo e Mena, William Farias, Henrique, Marquinhos e o Arrascaeta, William e o Leandro Damião. Esse é o time do Cruzeiro. E com certeza o Marcelo deverá aproveitar o Williams no segundo tempo, porque essa é a última oportunidade que ele tem até a estreia. E daqui a pouco nós temos a relação dos 30 jogadores relacionados pelo Marcelo pra Copa Libertadores. Mas é bom lembrar o seguinte, são 30. Você percebeu ali que o Júlio Batista, hoje até faz falar os que não estão. Júlio Batista, o Dago Berto, o Neilton, o Dedé, que tá machucado. Tinga. Fora. Pra aposentar. Também daqui a dois meses. A lista já, eu não sei se já estaria no ponto pra divulgar, porque nós temos a lista aqui. Eu e eu, nós sabemos a relação dos 30 que estão. Só que a Comebol só permite 18. Sabe disso? Os 11 e mais 7 no banco. No campeonato você pode botar 10 jogadores, 12. Pela Libertadores, 18. Sim. Então, 12 vão ficar aí de stand-by. É, o problema é que a Comebol também, ela também não evolui, assim como a CBF, né? A CBF até certo ponto evoluiu, permite os 11 jogadores. Agora a Comebol, tanto tempo que já foi criada, não permite que se coloquem os jogadores. Pessoal, e falando, né, desse elenco cheio aí do Cruzeiro, o time Celeste apresentou mais um jogador para a temporada de 2015. É o meia Gabriel Xavier, que veio da Portuguesa. O jogador aí de apenas 21 anos, assinou o contrato com a Raposa por 4 anos e faz parte da lista da equipe para a Copa Libertadores, hein, Garmon? Agora você vê bem, eu achei com essa idade, com essa barba, ô Gabriel, vai fazer, a não ser que você está querendo seguir o seu procurador, que é o Gabriel Pensador, que você é jogador do Gabriel Pensador. Deixa ele com o estilo dele, Rabo Salgado, pegar no pé. Se ele for pensador em campo, como foi na Portuguesa, e jogar bem, né? Pode jogar até careca, o que for, né? E você sabia, você estava ontem lá com o Gabriel Pensador, que é ele que trouxe o jogador para o Cruzeiro. Agora, o Marcelo falou muito bem dele, está inscrito, já está inscrito. Com a Camisa 18. Com a Camisa 18, é isso mesmo. O Marcelo Oliveira falou que o Cruzeiro já via monitorando esse jogador há algum tempo. Eu, confesso, nunca vi jogar. Eu vi. Bom jogador, tem muito a crescer ainda, mas é um jogador daquele estilo, lógico, não se equivale ao Everton Ribeiro, pelo que Everton Ribeiro já fez. Mas é um jogador, é um meia leve, canhoto, das características que o Marcelo Oliveira gosta. Isso, e Gabriel Xavier, Gabriel Xavier, a gente chegou querendo fazer história no Cruzeiro. Fala aí, Gabriel. Eu consegui mostrar meu futebol, o ano passado, e quando pintou essa oportunidade de vir para o Cruzeiro, é uma oportunidade ótima, única na minha carreira, não pensei muito, e já, graças a Deus, deu tudo certo e conseguimos acertar. Mas jogador de futebol vive em função disso, vive em função de responsabilidade, então, eu fico muito feliz por isso. E o Gabriel Xavier é um meio campo, um meio armador, que gosta de dar assistências, e gosta também de chegar para a finalização. É, 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 é. Continue conversando aí, vai. Gente, vou falar a verdade, porque aqui a gente fala tudo aberto mesmo, só esporte, Ramon Salgado implicou com a barba do menino. E eu já falei que é estilo. Não, não, eu vou até te responder de outra maneira. O Arrascaí estava subindo hoje para a coletiva, e ele está com a mania de usar o short. E aí me encontrei com ele na escadaria, e perguntei. Por que aquilo? Ele me respondeu que é costume, dele pequeno, não sabe treinar e nem jogar com calção... É... O que implica com você? Barba, eu tô... Rapaz, você pode usar até cabeleira e jogar barba. O estilo dele parecendo de bonequinho Falcon. Não. Aqueles bonecos Falcon. Lembra daquela de 80? É. Ele é estilo iraquiano. Se ele fosse careca, ia reclamar que ele era careca. Não, ele é estilo iraquiano. Não vai falar sério. Agora, dizem que é bom de bola, viu, Ana? Muito bom. E você e o Gão, já fez as compras para o final de semana? Aquele churrascão? Não, porque ontem o Ramon, ele me deu um tombo. O Ramon, ele não foi amigo, não. Ele foi de umas promoções, aí ele não me ligou para me falar, ô, o Gão, não faz compras hoje... Espera para sair as promoções. Você vai ver daqui a pouco. É, me deu um tombo aí. Tá aí pra você. Supermercado BH não tem furo, cara. Então daqui a pouco a gente fala. Eu vou pra aquele intervalo, gente, e rapidinho, tá? Rapidinho, aquele vapt-vapt. Mas daqui a pouco eu volto com muito mais futebol pra você, hein? Tô te esperando. E aí